Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu bondo de fada, minha fantasia. Faz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, bem consequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu bondo de fada, minha fantasia. Faz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, bem consequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Se procurei pela casa, Dei de cara comigo, não achei teus sorrisos, nem ao menos um toque de atuos. Te procurei no meu peito, eu estava sozinho. E faltou o teu beijo, faltou o teu corpo no meu. Sair pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão. Eu e a tristeza, a solidão acesa, o coração na contramão. Quero encontrar teu amor, volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim. Sair pela cidade, louco de saudade. Chuva forte de paixão. Eu e a tristeza, a solidão acesa, o coração na contramão. Quero encontrar meu amor, volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim. Quero encontrar meu amor, volta pra mim, por favor. Não dá pra viver assim, volta um pedaço de mim. Quero encontrar meu amor, volta pra mim, por favor. Quero encontrar meu amor, volta pra mim. Quero encontrar meu amor, volta pra mim. Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem transar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito De quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É bem prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas o momento Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas o momento Que se não chove não se vê Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas o momento Amor se faz com sentimento Não é apenas o momento Não é apenas o momento Tão fácil de esquecer Amor se faz com sentimento Mais que prazer Mais que prazer Fazer amor é sentir E como fazer esse amor É eterno prazer Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Para saber, ou... La na 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 Ou... La na 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 Eu sempre disse a mim mesma que águas passadas não movem moinhos Mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho Ah, tu mais digo que odeio, mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu medo, mas você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, foco inesperado, como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo Quanto a sua ausência Que me retalha, me corta Paz e fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas E em todas as ruas peço a sua volta Não adianta eu dar conta essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E só acreditando viver por você E assim eu vou brigando por meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não rezo ninguém E me pego aqui sozinho Relembrando coisas que eram de nós dois Só quando a saudade dói em mim e demor Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado quando chega o vento 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 Como é bonito ver deitado ao nosso lado E seu lar de julgamento Meu amor, volta inesperado quando chega o vento Sobre a minha calça de índice E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudada do que chiclete Seu amor pintado o sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerando, um sussurro apaixonado, eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite adão e emoção, eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez, nesta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite adão e emoção, eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez, nesta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados, pegue o lanche e jogue sobre a minha calça jeans Demoremos a primeira noite juntos, com um abraço apaixonado e bombos de souvenirs Eu vou pedir a conta pelo interfone, eu agora sou seu homem, isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida, e pra sempre minha querida, te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite adão e emoção, eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez, nesta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite adão e emoção, eu e você Bate coração, arrebenta de prazer, nesta noite adão e emoção, eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez, nesta noite adão e emoção, eu e você Não aprendi dizer adeus, não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus, e que vai ficar nos meus, a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar, que amores nem vão São aves viveram, se tem, se me deixar E seja então feliz, não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar, só Deus me machuca, o tempo vai passar E apaga a cigadeira E apaga a cigadeira Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim, só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar, que amores nem vão São aves viveram, se tem, se me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar, só Deus me machuca, o tempo vai passar E apaga a cigadeira E apaga a cigadeira E apaga a cigadeira Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar, que amores nem vão São aves viveram, se tem, se me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Quem não conhece Um ranchinho ao pé da serra E um sertanejo Dedilhando um violão Contando Contando com a sua própria garganta Em poesias As belezas do sertão Venham ver O meu sertão Todo florido Botas e urvalhos Deslizando Nas palmeiras Sentir o cheiro Sentir o cheiro Da poeira Da boiada Ouvir murmúrio De bonitas caixoeiras Acordar Acordar todos os dias com o canto No galoinho despertador do sertão Cavalcar Cavalcar pelas campinas verdejantes Fazer gozada Sob o teto de um galpão Sem nada disso Já fizeste Deve saber Para sentir Para sentir O prazer Te admirar Você então Irá viver Junto comigo Eu encontrei O céu na terra Pra morar Festas de reis Festas de reis De São Pedro e Santo Antônio De Santana E também de São João Das novenas Das novenas A gente jamais esquece Do povo amigo Que mantém a tradição Tudo isso Que eles digo É verdade Eu adoro Esse povo tão gentil Eles formam A corrente do progresso É o focor E o sertanejo do Brasil A corrente do Brasil É o caminho Que eu acho Que eu acho Que eu acho Música Eu tenho um amigo das Minas Gerais Que anda se gabando que tem dois amores Diz que uma mulher o ama e respeita E a outra lhe cerca de beijos e flores Você me perdoe ao meu bom companheiro Mas não acredito no que você diz Quem tem dois amores engana a si mesmo Quando a gente joga sentimento a esmo Jamais nessa vida pode ser feliz As próprias mulheres Eu viro seus versos Falando das duas mulheres que tens Tem todo o direito de dizer ao marido Que estão amando dois homens também Música Não conta ninguém Jamais uma esposa iria aceitar Saber que o marido tem outra lá fora Por isso não minta Amigo eu lhe peço Você disse isso buscando sucesso Respeite a si mesmo e a sua senhora As próprias mulheres Eu viro seus versos E ouvir os seus versos Falando das duas mulheres que tens Tem todo o direito de dizer ao marido Que estão amando dois homens também Amigo eu lhe peço Não vou pedir-te para me fazer carinho Seus doces beijos também não vou implorar Sei que você não é a mesma de outrora Mudou comigo até o jeito de falar Eu só queria que você me entendesse E desse jeito não podemos continuar Quero que diga se você tem outro dono Nesse abandono também não posso ficar Sou obrigado a tomar uma atitude Já não consigo dominar meu desespero Somos casados e vivemos separados Durmo sozinho numa cama de solteiro Não vou pedir-te para me fazer carinho Seus doces beijos também não vou implorar Sei que você não é a mesma de outrora Mudou comigo até o jeito de falar Eu só queria que você me entendesse E desse jeito não podemos continuar Quero que diga se você tem outro dono Nesse abandono também não posso ficar Sou obrigado a tomar uma atitude Já não consigo dominar meu desespero Somos casados e vivemos separados Durmo sozinho numa cama de solteiro Eu só quero que diga se você tem outro dono Eu só quero que diga se você tem outro dono A felicidade que eu tinha na vida Em um martírio se transformou Infelizmente perdi minha querida Eu não esperava perder este amor Amanhã eu partirei Para bem distante Para onde não seja mais Quero ver Nos braços de outro A mulher fingida Que eu tanto amei A felicidade Que eu tinha na vida Que eu tinha na vida Em um martírio Se transformou Infelizmente Perdi minha querida Eu não esperava Perder este amor Amanhã eu partirei Amanhã eu partirei Para bem distante Para onde não seja mais Quero ver Nos braços de outro A mulher fingida A mulher fingida Que eu tanto amei Ei Ei de querer que por toda a vida Por toda a vida Te amarei Seja bonança Ou tempestade Nunca jamais Te deixarei Perto de ti Estou contente Estou contente Quanto a alegria Sinto no peito Sinto no peito Quando te vejo Junto de mim Fiquei distante Não tenho jeito Por toda a vida Serei assim Sou tão feliz Feliz contigo É nada mais Tesejarei Felicidade Mora comigo Desde o momento Em que eu Te encontrei O teu sorriso É um presente O teu olhar É minha luz Se não sabias Fique ciente És uma estrela Que me conduz Por tudo tudo E recompenso Todos meus braços Como guarida E o meu amor É amor imenso Por toda a vida Por toda a vida E o meu amor É uma estrela Quatro paredes do meu quarto, em um momento de grande solidão. Abandonado em meu leito vazio, de tanta tristeza chorei de paixão. Eu sou um homem sozinho na vida, somente o desgosto tenho em meu caminho. Tão solitário, não tenho amigos, não tenho ninguém pra me dar teus carinhos. O homem não pode viver sem amor, o homem não vive sem o bem-querer. Se eu não achar um alguém para mim, meu Deus, de que vale no mundo viver? Se eu não achar um alguém para mim, meu Deus, de que vale no mundo viver? O homem fica sem dinheiro, mas não vive sem carinho, amigo. Não posso ficar trancado em meu quarto, curtindo esta mágoa que tenho em meu peito. A vida jamais vai sorrir para alguém, que fica chorando, deitado no leito. Preciso sair dessas quatro paredes, viver na tristeza será o meu fim. O mundo é grande, eu tenho certeza, que deve existir um alguém para mim. O homem não pode viver sem amor, o homem não vive sem o bem-querer. Se eu não achar um alguém para mim, meu Deus, de que vale no mundo viver? Se eu não achar um alguém para mim, meu Deus, de que vale no mundo viver? Amar sem ser amado é uma grande bobeira. Eu sei que não me ama, mesmo assim vivo insistindo, mas meu coração reclama a grande mágoa que está sentindo. Vou mudar meu proceder, de hoje em diante. De amor, de amor, de fingir, de dor, quero estar sempre distante. A força da mocidade é que faz a gente sofrer. Eu estou ficando de dor, e não tenho mais tempo a perder. Eu só amarei agora, o alguém que me der valor. Por isso eu vou embora, em busca de um sincero amor. Vou mudar meu proceder, de hoje em diante. De amor, de amor, de fingir, de dor, quero estar sempre distante. Na noite passada você me deu tudo que tinha direito. Me pegou de jeito cruel, sem defeito, pra nunca esquecer. Senti-me perdido no mar, de cariças, abraços e beijos. Unimos dois corpos, matamos, sem pensar que fosse a nossa última vez. E hoje fui surpreendido com o seu adeus. Você deu as costas para os sonhos teus, ficou só lembrança da noite passada. Na fronha ficaram as marcas do barulho que usava, Do espelho e de Ed, que me revelava. Desculpe, querido, pela última vez. Na noite passada você me deu tudo que tinha direito. Me pegou de jeito cruel, sem defeito, pra nunca esquecer. Senti-me perdido no mar, de cariças, abraços e beijos. Senti-me perdido no mar, de cariças, abraços e beijos. E hoje fui surpreendido com o seu adeus. Você deu as costas para os sonhos teus, ficou só lembrança da noite passada. Na fronha ficaram as marcas do barulho que usava, Do espelho e de Ed, que me revelava. Desculpe, querido, pela última vez. Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu. Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu. E olha, eu vejo só como é que eu fico, tô aqui pagando mico pra essa menina. Eu só queria ela tirar um sarro nela, agora fico atrás dela, pra baixo, pra cima. E só agora vejo quanto eu fui bobo, eu menti a mão no fogo e me queimei. Eu quis brincar com ela que brincou comigo e o pior de tudo isso é que eu me apaixonei. Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu. Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu. Menina bonita tem pena de mim, sofrendo assim eu posso morrer. Se alguém perguntar eu vou responder, a mulher mais bonita do mundo é você. Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu. Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu. Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu. Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só que eu tô aqui pagando mico pra essa menina. Eu só queria ela tirar um sarro nela, agora fico atrás dela, pra baixo, pra cima. E só agora eu vejo quanto eu fui bobo, eu menti a mão no fogo e me queimei Eu quis brincar, foi ela quem brincou comigo, o pior de tudo isso é que eu me apaixonei Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu Menina bonita tem pena de mim, sofrendo assim eu posso morrer Se alguém perguntar eu vou responder, a mulher mais bonita do mundo é você Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu Foi um beijo só que ela me deu, foi um beijo só e nunca mais apareceu Mexe comigo, me faz delirar Esse sorriso bonito me enche de vida E o meu coração bate que bate, parece morar Ah, ai que delícia Esse seu beijo gostoso a me enlouquecer Ah, que maravilha Sentir o seu prazer É lindo amar você Pode abusar de mim E eu acho bom demais Pode ir além, é tão grande o bem que esse amor me faz Pode abusar de mim Eu sou todo o seu paixão Doce anjo meu Você é meu céu Meu sol de verão Pode abusar de mim E eu acho bom demais Pode ir além, é tão grande o bem que esse amor me faz Pode abusar de mim Eu sou todo o seu paixão Doce anjo meu Você é meu céu Meu sol de verão Esse seu jeito manhoso me deixa maluco Louca sedução Recha comigo, me faz delirar Esse sorriso bonito me enche de vida E o meu coração bate que bate, parece morar Ah, ai que delícia Esse seu beijo gostoso a me enlouquecer Ah, que maravilha Sentir o seu amor me enlouquecer Sentir o seu prazer É lindo amar você Pode abusar de mim E eu acho bom demais Pode ir além, é tão grande o bem que esse amor me faz Pode abusar de mim Eu sou todo o seu paixão Doce anjo meu Você é meu céu Você é meu céu Meu sol de verão Pode abusar de mim E eu acho bom demais Pode ir além, é tão grande o bem que esse amor me faz Pode abusar de mim Eu sou todo o seu paixão Doce anjo meu Você é meu céu Meu sol de verão Paixão bateu no meu peito O coração não aguentou Então não teve outro jeito Eu vim te ver, meu amor Você tem me dado bola Que eu também tô de olho Faz muito tempo que eu quero Te convidar pro namoro Agora chegou a hora Vamos deixar de rodeio Sinal tá verde pra nós Vamos tirar o pé do breio Vem cá, menina bonita O seu olhar não me engana Meu coração tá dizendo Que você também me ama Vem cá, menina bonita O seu olhar não me engana Meu coração tá dizendo Que você também me ama Fica do meu lado Quero te beijar Fica do meu lado Quero namorar Fica grudada em você O tempo todo colado No seu calor me aquecer Fica do meu lado Quero te beijar Fica do meu lado Quero namorar Fica grudada em você O tempo todo colado No seu calor me aquecer Você tem me dado bola e eu também tô de olho Faz muito tempo que eu quero te convidar pro namoro Agora chegou a hora, vamos deixar de rodeio Se não tá verde pra nós, vamos tirar o pé do freio Vem cá menina bonita, o seu olhar não me engana Teu coração tá dizendo que você também me ama Vem cá menina bonita, o seu olhar não me engana Teu coração tá dizendo que você também me ama Fica do meu lado, quero te abraçar Fica do meu lado, quero te beijar Fica do meu lado, quero namorar Fica grudado em você, o tempo todo colado No seu calor me aquecer Fica do meu lado, quero te abraçar Fica do meu lado, quero te beijar Fica do meu lado, quero namorar Fica grudado em você, o tempo todo colado No seu calor me aquecer Fica do meu lado, quero te abraçar Fica do meu lado, quero te beijar Fica do meu lado, quero namorar Fica grudada em você O tempo todo colado No seu calor me aquecer Fica do meu lado, quero te beijar Fica do meu lado, quero te beijar Fica do meu lado, quero namorar Fica grudada em você O tempo todo colado No seu calor me aquecer No silêncio da noite, sozinho em seu quarto Você pensa em mim, diga que é mentira Quando abra a janela e a chuva caindo Você pensa em mim, diga que é mentira De manhã quando acorda e se lembra do sonho Foi comigo que você sonhou Então vai pro chuveiro e até sente o meu cheiro Louca pelo meu amor Me desmente por favor Que eu nunca mais te telefono Meu amor não passa grana Você sabe que me ama Tanto quanto eu te amo Me desmente por favor Que eu nunca mais te telefono Meu amor não passa grana Você sabe que me ama Tanto quanto eu te amo O silêncio da noite, sozinho em seu quarto Você pensa em mim, diga que é mentira Tu abra a janela e a chuva caindo Você pensa em mim, diga que é mentira De manhã quando acorda e se lembra do sonho Foi comigo que você sonhou Então vai pro chuveiro e até sente o meu cheiro Louca pelo meu amor Me desmente por favor Que eu nunca mais te telefono Meu amor não passa grana Você sabe que me ama Tanto quanto eu te amo Me desmente por favor Que eu nunca mais te telefono Meu amor não passa grana Você sabe que me ama Tanto quanto eu te amo Me desmente por favor Que eu nunca mais te telefono Meu amor não passa grana Você sabe que me ama Tanto quanto eu te amo Meu amor não passa grana Você sabe que me ama Tanto quanto eu te amo Meu amor não passa grana Você sabe que me ama Você sabe que me ama Tanto quanto eu te amo 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 Apaixonado, alucinado por uma menina linda de morrer Eu jogo charme, faço o tipo, mas estou perdido, ela nem quer saber Não saio do computador, mandando frases de amor, mas ela não responde Penso nela, pego o carro e saio pra encontrar com ela, mas não sei aonde Eu nunca amei tanto desse jeito, ela plantou um amor no meu peito Eu vou fazer loucura por essa menina, vou cair com ela naquela piscina Um afogamento, que ideia louca, quem sabe ela me faz inspiração boca a boca Eu vou fazer loucura por essa menina, vou cair com ela naquela piscina Um afogamento, que ideia louca, quem sabe ela me faz inspiração boca a boca Estou apaixonado, alucinado por uma menina linda de morrer Eu jogo charme, faço o tipo, mas estou perdido, ela nem quer saber Não saio do computador, mandando frases de amor, mas ela não responde Penso nela, pego o carro e saio pra encontrar com ela, mas nem sei aonde Eu nunca amei tanto desse jeito, ela plantou um amor no meu peito Eu vou fazer loucura por essa menina, vou cair com ela naquela piscina Um afogamento, que ideia louca, quem sabe ela me faz inspiração boca a boca Eu vou fazer loucura por essa menina, vou cair com ela naquela piscina Um afogamento, que ideia louca, quem sabe ela me faz inspiração boca a boca Eu vou fazer loucura por essa menina, vou cair com ela naquela piscina Um afogamento, que ideia louca, quem sabe ela me faz inspiração boca a boca Quem sabe ela me faz inspiração boca a boca Quem sabe ela me faz inspiração boca a boca Não posso mais viver assim sofrendo Não quero mais viver assim na solidão Amor demais, a gente acaba morrendo Paixão demais, a gente perde a razão Eu não aguento mais viver desse jeito Dentro do peito eu só tenho paixão Ser rejeitado por alguém eu aceito Pois ser apaixonado não é defeito É que eu não ando nesse meu coração Fui enfeitiçado por ela Ela é a razão dessa dor Bebo, sofro e choro por ela Dou a vida por esse amor Fui enfeitiçado por ela Fui enfeitiçado por ela Ela é a razão dessa dor Bebo, sofro e choro por ela Dou a vida por esse amor Eu não aguento mais viver desse jeito Dentro do peito Dentro do peito eu só tenho paixão Ser rejeitado por alguém eu aceito Pois ser apaixonado não é defeito É que eu não ando nesse meu coração Fui enfeitiçado por ela Fui enfeitiçado por ela Ela é a razão dessa dor Bebo, sofro e choro por ela Dou a vida por esse amor Fui enfeitiçado por ela Ela é a razão dessa dor Bebo, sofro e choro por ela Dou a vida por esse amor Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de brigas, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta São busano e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em ele E na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em repiravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em repiravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Vem, enche tudo pra depois Que essa noite é pra nós dois Coração pra liberar Um programa só pra patear Namorar e te levar Num lugar mais sensuário Uma velha caça de são tênis Aqui tá de couro No empalho de sábado à noite Saí com você Se nem me a esqueça Eu quero é perder a cabeça Te possuir, te curtir, te matar, de prazer Carinha de anjo, travesso, roubou minha vida Fera possuída Estiva-me, te anima Mulher perigosa, formosa, fêmea, atrivida Me mata de amor Meu bem, meu mal Vem, deixe tudo pra depois Que essa noite é pra nós dois E essa noite é pra nós dois Coração pra liberar Um programa só pra patear Namorar e te levar Num lugar mais sensuário Uma velha caça de são tênis Saqueta de couro No empalho de sábado à noite Saí com você Se nem me a esqueça Eu quero é perder a cabeça Te possuir, te curtir, te matar, de prazer Carinha de anjo, travesso, roubou minha vida Fera possuída Fera possuída Fera possuída Instinto anima Mulher perigosa, formosa, fêmea, atrivida Me mata de amor Meu bem, meu mal Carinha de anjo, travesso, roubou minha vida Fera possuída Estinto anima Mulher perigosa, formosa, fêmea, atrivida Me mata de amor Meu bem, meu mal Me mata de amor Meu bem, meu mal Me mata de amor Meu bem, meu mal Chegou o dia Diga adeus à solidão Porque em festa de rodeio Ninguém fica sem paixão Chegou o dia Diga adeus à solidão Porque em festa de rodeio Ninguém fica sem paixão O louco O touro vai agitando a moçada Fazendo rouba Faz tremer A que bancada E o DJ vai mantendo a pulsação O touro é bravo Toma cuidado, peão A festa de rodeio Já estou apaixonado De latinha na mão E a menina do meu lado Não vou passar a vontade Vou matar o meu desejo Que vai rolar beijo Que vai rolar beijo Que vai rolar beijo A festa de rodeio Mas já estou apaixonado De latinha na mão E a menina do meu lado Não vou passar a vontade Vou matar o meu desejo Que vai rolar beijo Que vai rolar beijo Que vai rolar beijo Que vai rolar beijo Chegou o dia Diga adeus a solidão Porque em festa de rodeio Ninguém fica sem paixão Chegou o dia Diga adeus a solidão Porque em festa de rodeio Ninguém fica sem paixão O louco o touro Vai agitando a moçada Fazendo olá Faz tremer a que bancada E o DJ vai mantendo a pulsação O touro é bravo Toma cuidado, peão A festa da do clima Já estou apaixonado De latinha na mão E a menina do meu lado Não vou passar a vontade Vou matar o meu desejo Que vai rolar beijo Que vai rolar beijo A festa da do clima Já estou apaixonado De latinha na mão E a menina do meu lado Não vou passar a vontade Vou matar o meu desejo Que vai rolar beijo Que vai rolar beijo Que vai rolar beijo A festa da do clima Já estou apaixonado De latinha na mão E a menina do meu lado Não vou passar a vontade Não vou passar a vontade Vou matar o meu desejo Que vai rolar beijo 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 Você apareceu na minha vida feito um anjo bom que me fez sonhar Pegou meu coração sozinho e com muito carinho fez ele voar Seu jeito de amar me fez sentir coisas que eu jamais pensei que sentiria E assim me apaixonei e a minha vida te entreguei O tempo foi passando tão depressa e também foi crescendo o nosso sentimento Eu não imaginava outro alguém pois você não saia do meu pensamento Amar até que a morte nos separe foi o que juramos em frente ao altar E hoje estou aqui com você junto de mim Amor da minha vida, minha cara à metade Estrela do meu céu, meu anjo de felicidade Amor da minha vida, minha história de paixão Você vive nos meus sonhos e eu no seu coração O tempo foi passando tão depressa e também foi crescendo o nosso sentimento Eu não imaginava outro alguém pois você não saia do meu pensamento Amar até que a morte nos separe foi o que juramos em frente ao altar E hoje estou aqui com você junto de mim E hoje estou aqui com você junto de mim Amor da minha vida, minha cara à metade Estrela do meu céu, meu anjo de felicidade Amor da minha vida, minha vida, minha história de paixão Você vive nos meus sonhos e eu no seu coração Amor da minha vida, minha cara à metade Estrela do meu céu, meu anjo de felicidade Amor da minha vida, minha história de paixão Amor da minha vida, minha história de paixão Legenda por Sônia Ruberti 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 Amar você é bom demais Você não imagina o bem que seu amor me faz Com você é poesia, festa é alegria Madrugada de lua, sol, novo dia Sereno de desejo, brisa de paixão Porvalho de beijos, carinhos e sedução Amar você é bom demais Deus sabe a felicidade que você me traz Seu amor é uma mina de água cristalina Arco-íris de sonhos, tardes de chuva fina Caminhos do amor rumo à felicidade Sorriso de chegada, vontade de amar de verdade Amar você é bom demais Amar você é bom demais, é bom Eu sabe o bem que esse amor me faz Amar você é bom demais, é bom É muito bom demais, é bom Amar você é bom demais, é bom Eu sabe o bem que esse amor me faz Amar você é bom demais, eu sabe a felicidade que você me traz Seu amor é uma mina de água cristalina Arco-íris de sonhos, tardes de chuva fina Caminhos do amor rumo à felicidade Sorriso de chegada, vontade de amar de verdade Amar você é bom demais, é bom É muito bom demais Amar você é bom demais, é bom Eu sabe o bem que esse amor me faz Amar você é bom demais, é bom É muito bom demais, é bom Amar você é bom demais, é bom Eu sabe o bem que esse amor me faz Amar você é bom demais, é bom É muito bom demais Amar você é bom demais, é bom Eu sabe o bem que esse amor me faz Amar você é bom demais, é bom Amar você é bom demais, é bom Amar você é bom demais, é bom Todos os dias de manhãzinha Agradeço a Deus por mais um dia Amar você é bom demais, é bom Pra tomar cerveja e contar piadas Obrigado meu Deus, obrigado Sempre agradecemos Amar você é bom demais, é bom tipo De um lado, papai, quero paz Procuram nos bolsos até encontrar Como um banho ligeiro, abraço a esposa Por mim esperando, vou jantar na mesa Todos sorridentes, jantamos contentes Não temos motivos nenhum pra tristeza Obrigado, meu Deus, obrigado Sempre agradecemos Por vivermos felizes assim Com o pouco que temos Depois do jantar, eu pego a viola A lua lá fora, tão linda, me espera Com seu doce esplendor, inspirando o amor Tanto emocionado, um versinho pra ela O sono vai chegando As crianças quietando Abenção mamãe, abenção papai Antes de deitar Uma oração com Deus no coração Dormimos em paz Obrigado, meu Deus, obrigado Sempre agradecemos Por vivermos felizes assim Com o pouco que temos Obrigado, meu Deus, obrigado Obrigado, meu Deus, obrigado Sempre agradecemos Por vivermos felizes assim Com o pouco que temos Até o tempo que temos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto